Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, unboxing da lâmpada vintage, antiga, eu nem sei se é vintage, antigo, moderno, eu não sei, aparência de antiga e moderna, é uma coisa assim, olha. Vamos abrir ela e vamos fazer o teste de consumo dela. Gente, eu não sei falar o nome dessa marca dela, eu comprei na Sodimac, paguei 11 reais, 15 anos de duração, o E27 que é o padrãozinho, 4 watts, 360 lumens, ela ilumina 35 watts e só consome 4, vamos ver se só consome 4. Essa marca aqui, Dair, tem mais, menos, eu não sei falar o nome, Dair mais, menos, eu não sei, eu não conheço essa marca. É de LED, né? E vamos lá, gente, então, a cadeia, tem essa linha de metro, né? Cadê mais coisas dela aí? Ah, olha lá, 4 watts mesmo, e ela é quanto? 2200K, então ela é bem amarelada, alaranjada, vamos dizer assim, né? Olha aí, ó, é isso aí, então aqui tá os, é bivolt, legal. Bom, vamos abrir então, vamos abrir ela. Olha, é uma lâmpada bem bonita, ela parece ser frágil, né? Tem que tomar cuidado, é, essas lâmpadas de vidro, a gente sempre fica pensando, Poxa, mas vai gastar muita energia e tal, né? Mas não, tudo indica que não é o caso, tá? Tudo indica que não é o caso, não. 3 watts é um consumo muito, muito pequeno realmente, tá? Então, bem bonitona. Aqui. Eu não vou conseguir. Ela não vai conseguir focar, gente. Tá a lâmpada, ah, atrapalhando aí a lâmpada. É, não dá, tá muito, não dá pra ver que é 4 watts, né? Bom, vamos lá então, vamos testar? Vamos ver se ela realmente gasta os 4 watts aí, prometidos pelo fabricante, né? Então vamos ver. Vou encaixar ela aqui. Olha, precisa tomar cuidado na hora de encaixar, é vidro, né gente? Se você apertar, a coisa complica, então muito, muito cuidado, tá? Vamos ver. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Olha, ó, legal. 4 watts, vamos esperar um pouquinho pra ver se ela cai, mas tá dentro do esperado aí. Tá dentro do esperado sim. 4 watts. Vamos ver, acho que ela vai se manter. Será que vai caindo conforme vai aquecendo? Não sei. Vamos ver. E às vezes ela cai um pouquinho, né? Conforme vai esquentando. É uma lâmpada decorativa, tá gente? Ela não vai iluminar. Tem gente que fala, ah, eu vou colocar na sala pra iluminar a sala toda e substituir pela luz. Não, não é assim não, gente, tá? Ela vai... Ela não é bem assim não. Vocês vejam que a câmera acaba nem compensando, né? Aí a câmera não continua, não compensa ela, que não é... Ela é... Eu tô deixando pra ver se a gente vai diminuir um pouquinho esses watts aí. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu tenho uma lanterninha aqui. Porque ela tá descarregada. A lanterna tá descarregada também, mas... Deixa eu ver, pera aí, gente. Vamos lá. Olha a diferença. Eu vou ligar a lanterna e vamos ver se a câmera vai compensar. Não. É, hoje ela não tá compensando nada, não. E a lanterna tá com a... Tá com a... Tá com a... Tá com a pilha... Agora sim, olha lá. Tá com a pilha fraca. Olha lá, escureceu. Mas se você pensa que você vai comprar isso daqui pra deixar do lado do... No seu escritóriozinho aceso, assim, do lado... Homework, home office, não sei como é que chama aí. O pessoal trabalha em casa, né? Hoje em dia. E daí você fala, não, eu vou deixar de decoração acesa do ladinho. No escritório, do ladinho do computador. Não vai... Isso não vai acontecer. E por quê? Porque, apesar de não iluminar o ambiente todo, ela ofusca muito. Ofusca. Então, não dá pra você trabalhar com ela acesa do lado, né? A não ser que tiver um abajurzinho pra ela mesmo, alguma coisa. Mas não dá, né? A beleza dela é justamente o formato dela e tudo. Aí você botar no abajur, a não ser que o abajur seja transparente. Você não perde... Perde aí a graça, né? Olha, tá diminuindo um pouquinho. Pode ser que ela chegue realmente a 4 watts aí depois de um tempo ligado. Mas eu não vou ter nem cartão de memória e nem bateria. Pra ficar uma hora esperando aqui ela cair. Mas caiu, tá dentro do esperado aí, 4 watts. E essa pequena variação aí, meio watt a mais, meio watt a menos, é... Tá dentro aí do esperado, né? Então, tá bonitinha assim. Eu vou desligar pra gente ver ela. Ó. É esquenta. Ela esquenta assim, viu gente? Esquenta bastante, sim. Então, mas é muito bonitinha. Achei uma lâmpada muito bonitinha. Tem que tomar cuidado. Como eu disse, é vidro, né gente? Então, muito, muito cuidado aí, né? É uma lâmpada decorativa. Eu já vi, ou de outras aí, mas eu vi umas de 90 reais, 105 reais, se eu não me engano. É, 93 reais. Eram maiores, né? Mas eu... Eu falei, não. Na hora que tiver uma mais barata, eu vou comprar pra ver como é que é, né? E essa daqui, eu achei muito bonita, realmente. Eu vou deixar ela... De lado mesmo, gente. Pra ver... Porque senão o reflexo não vai deixar a gente ver. Olha aí os detalhes dela. Olha que legal. Bom, é isso aí, amigos. Então, foi aí. Fica aí a dica da lâmpada decorativa vintage. É muito legal. Comprei na Sodimac. Tem na internet também, né? Bom, então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.